Hoje pela manhã, a Polícia Civil convidou a imprensa, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, a Diotap, detalhou em entrevista coletiva as investigações que resultaram na conclusão do primeiro inquérito. É parte de um inquérito grande, segundo a Polícia Civil, referente a um grande esquema de fraude envolvendo empresas de shows e eventos aqui em Segip. Envolve várias prefeituras, mas esse primeiro momento é uma parte da investigação, tá certo? Várias empresas foram indiciadas, teria, segundo a Polícia Civil, contratado cerca de 55 milhões de reais em todo o Estado, num período de investigação esse que vai de 2009 a 2015. De acordo com a Polícia Civil, os empresários devem responder por crime contra a Ordem Econômica e estelionato majorado contra a Fazenda Pública. Além da prática de organização criminosa. Vamos ver a reportagem. Shows de grandes estruturas, a maioria com a presença de artistas sergipanos. Eventos realizados entre 2009 e 2015. E por trás deles, uma investigação do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública de OTAP, envolvendo o suposto conluio de grupo empresarial. Quatro empresas foram indiciadas. A Tel Santana, Estruturarte, Mega e Fama. Elas teriam feito contratos com municípios sergipanos, entre eles a capital Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, a Funcaju. Havia um grupo de empresas que eram comandadas pelo empresário Tel Santana, que ele utilizava essas quatro empresas, conforme a necessidade do caso e do interesse dele, para contratar perante órgãos públicos. Então, diante dessa situação, foi apurado o crime contra a Ordem Econômica, pelo conluio de empresas, estelionato contra a Fazenda Pública, e também a Organização Criminosa, já que essas empresas eram utilizadas com essa finalidade de obtenção de vantagem. Às vezes, uma empresa não tinha condição de contratar perante o órgão público, ou por uma falha documental, ou por qualquer outro motivo. E o Tel Santana dispunha de quatro empresas que ele poderia variar, conforme o interesse da investigação. Então, no primeiro momento, nessa primeira etapa da investigação, foi focada essa parte, desse conluio de empresas e os crimes respectivos. E também, nesse primeiro inquérito, foi apurado contrato por contrato, celebrado entre essas quatro empresas e a Funcaju, no período de 2009 a 2015. As investigações da Polícia Civil apontam que o grupo empresarial realizou contratos com a Funcaju em 2013. À época, a fundação era presidida pelo Josenito Vitale, o Nitinho, que teria autorizado a contratação da empresa Tel Santana para atuar em um carnaval. A grande questão é a ausência de uma licitação. Mais de 50 pessoas foram ouvidas pela polícia, entre elas, artistas, envolvidos nos contratos. Os músicos teriam recebido valores inferiores aos que foram descritos em documentos, formalizados não só em Aracaju, como em Carmópolis, Maruim, Pacatuba e Nossa Senhora do Socorro. Já existem outros inquéritos relacionados aos municípios do interior do estado, que vamos terminar também em breve, porque a parte mais complexa de análise documental foi feita nessa fase inicial. Um volume gigantesco, mais de 11 mil páginas de inquérito, mais de 50 pessoas foram ouvidas, além da análise detalhada de cada um dos contratos. Cada município que é investigado, a equipe do Deltap, a quem eu agradeço muito, faz o levantamento, o tabelamento, gráficos. O laboratório de lavagem de dinheiro também deu um apoio gigantesco na análise dos dados do afastamento, ou sigilo bancário e fiscal, então é um trabalho complexo. Durante a investigação, o Deltap pediu as quebras de sigilo bancário e telefônico dos indiciados. Outro pedido é de paralisação das atividades econômicas do grupo empresarial. A defesa dos indiciados ainda não foi notificada quanto aos pedidos da Justiça, mas descarta supostas irregularidades descritas no caso. O Theo Santana, como várias pessoas o conhecem aqui no estado, ele é referência nesse mote, nessa área de realização de eventos. A defesa, inclusive, acredita que há uma certa perplexidade em fatos apurados em 2009 a 2015, somente agora vieram a ser destacados como algo ilícito, mas nós provaremos durante a instrução do processo que, de fato, não houve colúio, que à época existia, sim, o oferecimento e a realização dos shows e dos eventos, em nenhum momento se acusou, pelo menos na coletiva que eu ouvi, não houve qualquer alegação de que o serviço não teria sido prestado. Com relação ao contrato firmado entre a Theo Santana e Funcaju em 2013, a defesa de Josenito Vitale alega que a autorização foi feita sob supervisão da controladoria interna da Prefeitura de Aracaju. Na gestão do então prefeito João Alves, Nitinho, ele ocupou, durante pouco mais de um ano, o cargo de presidente da Funcaju. No início da gestão, foi determinada a realização de um evento, o Carnaval, e que houve a dispensa da contratação de uma dessas empresas, que seria da estrutura de palco. Nitinho, na realidade, ele só fez autorizar com base em parecer da Procuradoria do Município e do controle interno do próprio município. Não houve uma dispensa indevida de licitação. Então você viu aí as defesas, tanto do Theo Santana, quanto do vereador Nitinho. A gente tem procurado falar com todos os indiciados, não conseguimos falar com todos. O caso agora será encaminhado para o Ministério Público Estadual e deve ser tramitado na terceira vara criminal. A gente lembra que essa investigação é antiga. Delegada Daniela Garcia começou essa investigação e, se eu não me engano, ela chegou a concluir na época que tudo isso foi levantado. A gente não sabe por que, só agora ela veio, mas essa investigação é muito antiga. Como mesmo disse a delegada aí, de 2009 a 2015, a primeira parte. Todo mundo já acompanhava esse caso aí, desse esquema de shows aqui no Estado, envolvendo várias prefeituras. São várias prefeituras, não são cinco apenas, não. São várias prefeituras aqui do nosso Estado. Nós vamos acompanhar. Teve essa primeira parte, como disse a delegada, deverão ocorrer outras investigações envolvendo outras pessoas. A gente vai acompanhar e cobrar para que a próxima parte seja divulgada, seja informada para a sociedade o mais rápido possível. Quanto aos outros indiciados, a nossa produção tentou contato com as respectivas defesas, mas até agora, até a pouco, a gente não teve retorno de ninguém. Mas a TV Atalá está à disposição, caso eles queiram se pronunciar. Tá certo?